Música Fala galera, eu sou o Dó Vindo ao Marco de aqui pro canal pessoal E mano, hoje eu tô vendo aqui uma coisa bem legal Que eu achei Que eu achei não né, que tem essa nova versão Do Minecraft, com várias coisas legais Na verdade, eu separei Mentira, eu não vou separei Agora, rápido, corre, corre Então mano, eu vou separei aqui ao vivo Com vocês, é bem ao vivo Bom, o que eu acho que vou mudar Eu vou pegar isso aqui né Tipo, tem muita cava nova Eu vou mostrar tudo Bom, tem isso aqui galera, esse bloco 15 de madeira Tipo, é só tem Não tem, só tem uma forma onde eu fui contra ele E eu fui indo pro Nether Né, é faz duas, é a de casa E a distorcida Isso aqui, eu não faço nenhuma ideia Como é que eu acho isso aqui, mas Fica até bonitinho Mas, isso aqui É, eu sei que essas madeiras se acham No NADO Bom, é Tem mais delas aqui também né Porque tipo, é como a madeira normal A diferença é que elas se acham Nossa, é muito lindo mesmo Eu vou Eu vou Fa... Spoiler, vai ter uma série de livros aqui no canal Porque eu me inscrevi, eu pedi E eu quis fazer E mano Vai lá Vai lá, assista Deixa eu pé Será que eu consigo alinhar Beleza, agora aqui é pra de cara E passa aqui Nossa, alinha Isso, é muito bonito Bom, as portas daquilo ali Tem as madeiras Eu tô trabalhando Uma coleção disso aqui Tá travando como um pouquinho, Léo Tem finge que não dá Finge, tem Tem finge que não Tá travando O que é meio impossível Porque tá travando demais Bom, tem só que saber que Eu não sei o que é isso É que parece uma corrente É uma chai Só que a minha melhor Que eu já sei Uma chai Não sei se ela dá dano Se ela não dá dano não Deixa eu ver aqui Não, não dá dano não Ela deve ter que ir pra alguma utilidade Obviamente Bora, deixa eu ver que tem Eu vou, deixa eu ver que tem mais aqui de novo Eu vou mexer a ver Ah, isso aqui Que foi aquela quantidade Daquelas madeiras mesmo E tem isso aqui Isso aqui galera Eu não tô sumindo Mas como é que se encontra? Aqui ó Isso Tem um botão no chão? Tem Tem como subir Eita aqui no criativo Tem sim, beleza É Isso aqui é bonitinho Vai pra frente Vou botar isso aqui Tem isso aqui Isso aqui É aquela estrela mesmo Eu vou até fazer lá Eu vou baixar tudo bonitinho Um vídeo do Chico Bem bonito Sabe? Ok Eu vou ter dúvida Acabar isso aqui Só que eu já fiz só ali Beleza E eu irmão O que eu fiz? Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui galera Isso aqui Isso aqui Isso aqui Não tá nada Nossa, não tinha visto esse bloco Bloco de que? Blackstone Acho que eu sei Eu vou pegar Blackstone galera Isso aqui ó Isso aqui Isso aqui Blackstone Isso aqui que é o alvo galera Eu não tinha visto Eu vou pegar um arco Eu vou pegar um arco Eu não sabia que esse negócio Será que ele faz alguma coisa ali? Tipo Ou é só um alvo Eita meida Que eu fiz Eita Pega Nada Eu também Não sei se tipo Se eu tenho sistema Redstone E também não quero saber Bom Tem o alvo né Vamos ver o que tem mais de novo Aqui Ah Tem esse aqui Esse bloco aqui ó Que é o bloco de Obisidion Cristal Eu não sei se ele Porque pode fazer o portal do Nether também Eu não testei Porque ele é bem bonito Tipo É Cristal de Obisidia né 4 1 2 Faz 1 Mas se tiver como eu fico muito feliz Sabe? Tipo Porque eu não conheço aqui Eu não sei O que Eu não sabia tipo O que eu tive aqui Porque quando eu fui dar uma olhada Olha Tem os dedos que também Você não pode me inventar aí Beleza Tem aqui ó Ele ficou vinha Será que tem como Pra isso aqui é pra Flavinha Fire mode Vou fazer do Nosso ar Beleza Não tem como subir Eu achei que ele poderia ter como É um front steel Aqui achei beleza É uma pena diga É uma pena diga Não dá em nada Eu vou fazer aqui o portal Com o beijo de ameijo Não vou fugir ainda Só que eu esta em venda e ver o que eu quero jogar E para mostrar para vocês como esta lá dentro Porque mano esta muito bonito Eu quero Eu espero que você guiasse a essa ilha Porque essa ilha é muito vivo de ser encontrada no mundo normal Mas se eu der sorte Eu venho encontrar essa ilha e vou mostrar para vocês agora Fugeste Como é que eu falo do frogeste que eu estou estrainhando? Ó Eu tinha visto antes mas não sabia que era verdade Bom, vamos ver galera o que tem mais aqui Bom, eu acho que eu não vou conseguir achar a ilha Tá, me deu muito chank aqui Eita, tá muito chank Achei, nossa, eu achei aquela pedra Tipo, eu não sabia o que é isso aqui, eu não sei Olha aquela pedra Bom, eu não sei o que é isso aqui, eu vou quebrar pra entrar Porque eu vou procurar a porta Beleza Nada aqui dentro Será que foi isso aqui? Nossa, que boi Não, não pode ser isso aqui Será que foi isso aqui, por favor me fala nos comentários Ah, achei Não tem nada aqui, mano É só tipo, nada Eu achei que sei lá Porque é muito grande Nossa, é muito grande mesmo Ih, peraí, tem uma entrada Nossa Tem uma terra normal aqui, que eu acho bem estranho Porque ela tem nova terra aqui também, ó É muita coisa pra mostrar, velho, é muito aquilo mesmo Tem, cadê, ah, cadê, vou ver tudo por aqui Não, não vou cair daqui Olha Ah, isso aqui eu não sabia o que tinha Afim, fungo de estorco Nossa, isso aqui deve ter sido aqui no Gabino Leather Tipo, só bujinho do que eu já vi Ah, e tem a nova armadura aí Que eu achei muito, ela é muito bonita E ela é bem melhor É o diamante E também tem espada, pá, picareta Tipo, cobre tudo e equipamento E o fio acha O fio acha dela também Ah, ó Ó como fica o relógio No cabelo fedido No Gabino da noite Aquele velho é tudo bugadão Assim Galera, eu tenho muita coisa aqui É, o que que isso aqui é? É um spawn Onde é, ó Acho Qual foi que eu vou ler errado Fala daqui 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 Beleza Eu só não posso esquecer Onde fica mais saída Pera aí Pra embora desse fim de mundo Fica, vim pra cá Se não é pra cá eu tá É ali Beleza Sabia que Sabia Que eu vou botar aqui a armadura E vou preparar o que ele está Envendo comigo Fica Pra fazer isso aqui Eu pego é de diamante Vim pro nerd E ela pegar o negócio do nerd E nem fazer Que é muito complicado Fala daqui Eu não sei pra que serve Ele pra sumir que um Galera Vou colocar o cabelo aqui Por favor Coloquem nos comentários Que eu vou Pra saber o que é Que tem muita coisa nova aqui Olha Deixa eu ver Deixa eu ver A folha da velha fera Vim pro nerd Vou colocar o cabelo Que foi da fumaça Beleza Continua pro clã Pra cara eu já vi tudo Ah tem certeza que tem bem Aqui fui a Eita que eu fui isso Enquirei E fui lá pro último Beleza Só mais pra ver Tem novo disco Ele é um Diner Infelizmente Galera não sei por que Mamãe Não tá fazendo som Eu nunca sei o som Então Você tá Ela tá Que me afim Eu tava doido Beleza Eu vou botar Não sabe o que é nenhum lá, minha menina é um rio. Beleza, bora continuar vendo aqui. Isso aqui, ah é, isso aqui é aqui, ó. Beleza, tem isso aqui, é isso. Ah, beleza. Ah, tem raposa agora, minha menina que vai ficar tirando, tipo... Ele tava andando, ele tava andando, não sabia que tinha, aí eu achei que ia... Cadê, tipo, isso aqui, raposa, 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 isso aqui. Que é um stick? Mano, é muita coisa... Que bicho é esse? Meu irmão, tem muita coisa nova aqui, eu vou furtar de loucura. Eu vou furtar, ele já tá furtando. Tipo, eu tenho muita coisa nova aqui, galera, que eu não sabia. Que não vai dar pra fazer tudo nesse vídeo. Que me... Porcolino, já vai, já vai ali. Streaker, ender... Eita, como mais um aqui já tinha. Endermite? Endermite, não acho que... Não, isso é um endermite. Ah, endermite é aquela... É preguiça, beleza. Preguiça não, esqueci o nome. Guardian, bruxa, ancião... Achiii, raposa. É que é o panda, é... Isso aqui é o bicho muito feio. Tem filhote. Ah, acho que... Eu acho que eu nasci filhote. Eu não raparei. Bom, tem só que também. Ah, vou ficar um porcolino. Aí já vai... Nossa, já vai dar água. Ele deve tá me dando muito bom. É, só que eu acabei o que é. O endermite. Endermite. Ah, não, acho que é o endermite. E a raposa, galera. Ela raposa muito bonitinha. E ela ataca... Um mob. Olha aquele manique que eu fiz mesmo. Ela ataca a galinha. Deixa eu ver se eu achei aqui a galinha. Que eu vou mostrar. Eu acho que ela tá atacando outro bicho, mas... Deixa eu ver que tem como fazer, tipo, a raposa e o lobo. A galinha, a galinha, a galinha, a galinha, a galinha, por favor, pai, a galinha, por favor. Onde é que as galinhas tuas? Onde é que as galinhas tuas? Onde é que as galinhas tuas? Zonga? Que merda, zonga, mano. Nossa, que tá muito confuso. Mas chega, beleza. Eu vou botar aqui no meu lugar, deixa eu aqui. Isso, desculpa, que eu tô fazendo a galinha. Beleza, vem cá, raposa, vem a... Eu não vi que ela atacava o endermite. Ela ataca, acho que não. Nossa, que massa. O endermite normal, a raposa, a raposa, a galinha. Olha, coitado dessa galinha, mano. Tô até com o pé. Ela, eu quero ser o lobo. Que, eu sou o lobo. Nossa, o, o, nossa, o lobo ataca, ela sabia. Vai, raposa, vai, raposa. Eu vou botar um lobo aqui no meio. Eu quero ver. Nossa, eu não acredito que elas correm de medo. Isso aqui. Nossa, o lobo, nossa, o lobo. Mas bom, agora eu tenho um vídeo que eu tô gostando. Se você já gostado, deixa eu falar aqui embaixo pra atrapalhar o canal. Tem muita coisa nova, tipo isso aqui, ó. Aqui, ó. Tipo isso aqui é muita coisa nova. Então, por favor, deixa eu falar aqui embaixo pra atrapalhar o meu canal. Se inscreve no meu barril. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau!